Oi meus amores, sejam todos bem-vindos ao meu canal Gabi M Makeup e hoje eu vim falar sobre a paletinha da Mari Saad eu vou fazer essa make com vocês e vou falar as minhas primeiras impressões tudo que eu achei sobre Mari Saad by Oceane e hoje eu vou fazer resenha da paleta da Mari Saad que vem nove sombras, dessas nove sombras quatro são cintilantes, essa, essa, essa e essa e essas outras cinco são opacas vou falar um pouquinho pra vocês a embalagem é cartonada, né, desse material cartonado lembra bastante esses produtos da Debalme lembra também da Benefit então assim, é uma caixinha, uma embalagem de papel, papelão, cartonado muito boa, tá, parece ser resistente com as outras que eu já tenho eu achei bem feitinha e aqui vem escrito Nine Shades Paleta de Sombras Mari Saad by Oceane ela veio nessa capinha aqui, ó, tá, que é do mesmo formato e aqui vem falando um pouquinho sul idealizada pela Mari Saad tem aqui óleo industrializado, tem aqui como é do modo de uso, composição, precauções foi fabricado na China, como tudo que a gente usa hoje em dia, né, o que é que não é feito na China? Tudo, o lote, fabricação, e a validade dela é por três anos devido à fabricação ou um ano após aberto. Mas acaba que esse um ano após aberto eles dão pra ter uma margem de erro, sabe? Acaba que dá pra usar muito mais que um ano, porque eu tenho muita paleta que eu uso mais que um ano, mesmo dizendo que tinha um ano, mas é só você olhar se a qualidade tá boa, se o cheirinho do produto tá bom, se a textura tá ok, se não tá com fungo, bactéria. Geralmente, a única coisa que eu não gosto nesse tipo de embalagem, eu gosto bastante dessa embalagem, mas a única coisa que eu não gosto é que aqui no Rio de Janeiro é muito úmido. E as minhas da Debalme, só as da Debalme, que é uma cartolina mais fina, elas tendem a estragar com o tempo. A umidade faz com que fique com bolor, que fique com fungos e bactérias ali, e faz com que estrague o meu produto. Mas, assim, fora isso, eu tento conservar da melhor forma possível pra não ficar muito na umidade. Então, se você mora num lugar muito úmido, lembra de cuidar bem da sua paletinha pra a vida útil dela ser maior do que o esperado. Aqui dão as mesmas informações que tava naquela embalagem externa. Quando a gente abre aqui, ó, já tem logo um espelhão. Olha que beleza esse espelho, tá? Tem um espelho bem grandão, que dá pra usar pra se automaquiar, dá pra fazer muita coisa com esse espelho. E vou começar mostrando os tons de cintilante. O Dust é um tonzinho, ó, que é como se fosse um champanhe com um fundo levemente mais dourado, tá? O Crystal, ele é como se fosse também um pouquinho pro champanhe, mas com um fundo mais rosado e um pouquinho mais clarinho do que o anterior. O Gold é mais douradão, olha que lindo. E o Cranberry é um fundo mais vinho, tá? Eu vou passar essas quatro aqui no meu braço pra gente ver como que fica. Aqui, ó, que fique claro que eu peguei pouco produto, tá? Isso aqui eu só encostei o dedo e já ficou assim. Eu achei bem cremosinha as sombras cintilantes e bem pigmentadas, tá? A cor não só fica no dedo, como também fica na pele. Eu achei uma textura, além de cremosa, levemente aveludada. O cheiro é razoável, não é nem forte nem fraco, é um cheiro normal de sombra pigmentada. Agora analisando as cores mates, eu tenho esse aqui, ó, Pumpkin, acho que é assim que fala. Que é um tom mais de telha, tá? É como se fosse um marronzinho mais alaranjado, mais telha. O Dark Brown. Que já é um marrom um pouco mais escuro, mas que também tem um fundinho mais telha, tá? Aqui tem o Wine. Que é um tom de vinho, mais pro rosa. É uma cor bem bonita, eu acho que é uma das minhas favoritas da paleta. Que fica bem rosão, não sei se tá dando pra ver, tá? Depende do ângulo fica mais vinho, depende do ângulo fica mais rosado. Daí tem também o Soft Brown. Que aí já é um tom de marrom mais clarinho, mais neutro. Também pode ser usado como uma sombra de transição. E pra finalizar, a sombra Black. Que é bem pretona, pelo menos na mão tá bem pretona. Eu não sei se vocês perceberam, mas as cores mates, eu passei um pouquinho mais o dedo, porque tende a ser menos pigmentado do que as cores cintilantes. A gente vai descobrir agora se realmente são, tá? Se você já tá gostando desse vídeo, não esquece de me dar um joinha. Se você é novo por aqui, eu te convido pra se inscrever no meu canal. E se já é inscrito, não esquece de ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. A pessoa que é boa de fazer resenha, né? Da esquerda pra direita. O Soft Brown. O Wine. O Dark Brown. O Pumpkin. E o Black. Essas são as cores mates. Eu achei também bem pigmentadas as cores mates. Elas não esfarelam muito, esfarelam um pouquinho, tá? Não é muito. Mas assim, geralmente as sombras pigmentadas que eu gosto, como da Ruda e de outras marcas Caterine, elas tendem a dar uma esfareladinha, tá? Mas esfarela sem exagero, de uma forma muito tranquila. Não incomoda em nada. O cheiro é a mesma coisa das cintilantes. E eu percebo que a sombra mate, ela tem um toque sequinho e ao mesmo tempo aveludado. Parece que vai pigmentar bem. Vamos ver. Achei bem pigmentadas. Tô limpando minha mão. E vamos começar a make. Eu vou usar, pra começar, com o meu tom de transição, o Soft Brown, tá? Que é o tom mais neutro da paleta. Ó, vou começar aqui fazendo o meu côncavo. Achei bem pigmentado. Só peguei bem pouquinho do produto. E já pigmentou o pé. Vai ser o que vai fazer a transição com a minha pele. Esse tom de rosa, o Wine. Vou pegar um pincelzinho menor, de esfumar. E vou começar a fazer um côncavo. Um pouquinho mais inferior do que aquele tom de transição que eu tinha usado. Vamos lembrar que eu não botei fixador de sombra, tá? Eu só passei antes um corretivo líquido. Eu já tinha passado quando eu tava fazendo a minha pele e não passei mais nada. Agora eu vou pegar esse Dark Brown, com o mesmo pincel. Eu vou concentrar ele mais na região externa. E aproveito e puxo aqui, ó. No cantinho externo do olho. Não me pergunte o que eu tô fazendo, porque eu não faço ideia. A gente tá criando agora. Agora com esse tom de marrom, eu vou dar uma leve puxadinha aqui, ó. Vou pegar um pincel um pouquinho mais fino. Vou pegar o pincel lápis. Tá? Mininho. Vou pegar o Black. E vou começar a fazer um Vzinho aqui, ó. No meu canto externo. Então, e depois que eu marco esse V... Vou fazer isso dos dois lados. Depois que eu marcar o V, eu vou esfumar. Vou pegar um pincelzinho assim, ó. Ficou fininho. Vou voltar pro Wine. Tá? E vou esfumar em cima desse preto. Agora o que que eu vou fazer? Um pincel lápis maior que aquele outro. Eu vou pegar o Dark Brown e eu vou puxar ele até a metade aqui, mais ou menos, do meu olho, tá? Pegar meu corretivo e um pincelzinho assim, tipo esse de boca, vou começar a fazer o meu recorte. Esse aqui é da Natura. Tem muito produto. Eu gosto de botar os poucos pra não recortar muito mais do que eu quero. Eu vou usar esse dourado, tá? O molde. Passar ele com o pincel. E vou passar também ele com o dedo pra ver a diferença. Ó, com o pincel ele pigmenta, mas ok. Com o dedo, ó. Ele fica muito mais pigmentado. Vou aproveitar e puxar aqui um pouquinho, ó. E as bordinhas eu vou passar com o pincel. Só pra não estragar o meu clute. Eu vou iluminar esse cantinho interno com um cristal. Eu vou usar o dedinho. Uau! Que lindo! Agora com esse pincel chatinho, tá? Poderia ser o chanfrado. Eu vou pegar o corretivo. Vou fazer a minha limpeza no cantos perno. O delineador que eu vou usar é esse aqui da Maybelline. O Master for Size. Vou caprichar na máscara de cílios. Vou pegar um lápis marrom, tá? Esse aqui é da MAC, na cor Teddy. Eu vou passar aqui, rente a meus cílios inferiores. Ele vai ser a minha pré-sombra. Eu vou pegar essa sombra marrom mais escura, que é a Dark Brown. Ao mesmo tempo que eu aplico, eu vou esfumando. Vou pegar essa sombra aqui vermelha. Eu quero aplicar, ó. Até metade, mais ou menos. Vou colocar meus cílios postiços, passar um batom e já volto pra falar sobre essa paleta. Eu usei nos lábios esse batom da Bruna Tavares, o Luísa. Colei os cílios WSP da Visofri. Apesar de colorida, eu achei super usável. Combinei com o meu brinco da Joana Rego Acessórios. Eu gostei bastante do resultado. Achei as cores bastante vivas. Eu achei as sombras cintilantes muito pigmentadas. As opacas também são pigmentadas. Só que, exceto a cor preta. Que eu achei que parecia ser um pouco mais preto do que realmente fica na pálpebra, tá? Pode ser também porque eu não usei um potencializador de sombras. Porque eu acho que usando um potencializador, o preto ia ficar mais em evidência, tá? Ele só ficou um cinzinha, grafite, quase preto. Gostei bastante, principalmente... Acho que as cores que eu mais gostei foi o Wine. E o Cranberry. Vou ver se eu uso mais a paleta. E as sombras, apesar de serem bem pigmentadas, elas são fáceis de esfumar. Eu achei que não abriu. Com exceção a preta, que eu achei que abriu um pouquinho, tá? As outras cores eu achei que não abriram, que esfumaram bem. Que foram fáceis de aplicar. Eu consegui esfumar bem cada área, cada cor. Então, assim, as cores estão aqui. Apesar de ter esfumado, eu consigo ver onde tem o rosa, onde tem o marrom, onde tem o preto. Dá pra ver bastante onde tem cada cor. Achei que é uma sombra, assim, fácil de usar. As cores são super usáveis. Essa cor aqui, as duas primeiras, dá até pra fazer de iluminador. Eu já tô com o iluminador, mas eu vou colocar um pouquinho só pra ver como que fica. Vou usar o cristal. Fica lindo, né? Eu achei que, principalmente, as cores cintilantes, elas são muito fáceis de usar. Porque elas são bem cremosinhas. Eu gostei bastante da paleta. Tem um ótimo custo-benefício. Eu paguei R$69,00 no site da Ciane. É um preço razoável. Parando pra pensar que todas as sombras são muito grandes, tá? Se eu for comparar o tamanho dessas sombras com as sombras da MAC, por exemplo, tem uma diferença considerável, tá? Cada cor acaba saindo por menos de R$8,00. O que acaba sendo um ótimo custo-benefício vendo que tem sombra pra caramba. Não tem aquele problema de gostar de uma cor e acabar rápido. Que tem paletas que vêm muitas cores e pequenininha. E, às vezes, me incomoda que as cores que eu mais gosto acabam muito rápido. É aquele tipo de produto nacional com cara de produto gringo. Eu achei a embalagem bem bonita. Bem resistente, bem feitinha, tá? Gostei bastante da seleção de cores. E é um produto que eu acho que vale, sim, a pena a aquisição. Essa aqui é a minha resenha e meu primeiro contato com essa paleta. E essa foi a minha make. Fiz pra experimentar as sombras. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de me dar um joinha. Fique à vontade pra deixar seu comentário. Eu vou adorar saber o que você achou. Um beijo e até a próxima. Fique à vontade pra deixar seu comentário.